Bom, como o Salmo disse, todos nós aqui tivemos toda essa curiosidade de encontrar com o senhor pessoalmente, de ver o senhor entrando na sala para dar aula para a gente, e toda aquela curiosidade da EMA e todas essas coisas. Eu particularmente, desde que vi pela primeira vez, eu fiquei, oh, isso deve ser errado, eu quero correr que nem a EMA, eu quero pular que nem a EMA e desde pequena que eu tenho muito gosto pelo estudo da ciência e quanto mais eu fui crescendo, eu fui aprendendo a mostrar mais ainda, eu descobri a biologia, eu descobri todo o universo perfeito de estudo e cada vez mais eu tinha mais vontade de ter aula com o senhor por conta disso. Mas aí teve sempre aquela lenda urbana de que o senhor sairia, e agora lá, pobre de sol... Deu em 2013. Mas, o que eu tenho para dizer para o senhor é que o senhor tem um sucesso, que o senhor continue brilhando no seu domínio como o senhor sempre fez, e eu tenho certeza que o senhor vai fazer por muitos e muitos anos. Quero dizer, sou uma pessoa excelente, uma das melhores pessoas que há, um professor incrível, acho que não há nenhum outro professor como o senhor, porque o Ricardo não é o único, porque o senhor é especial, ele é demais. Eu espero que o senhor, de alguma forma, através do fósforo, pelo menos, possa me ver, quando o meu lado é de tinta, então, na hora que seja, em biologia, que o senhor possa me ver me informando, que eu possa vir a ser uma parceira nesse campo do senhor e para muitos outros. Espero que a gente se encontre por aí. Obrigada.